O TRE intensificou as fiscalizações para combater irregularidades na propaganda eleitoral e a Procuradoria Eleitoral também está de olho na conduta dos candidatos. Para os juízes da propaganda, o número de denúncias é baixo, poucas chegam ao TRE. Apenas um carro de som foi apreendido até agora porque não tinha licença ambiental e estava sem contrato. Mas os fiscais estão nas ruas todos os dias e na internet. Há uma comissão de plantão no período da manhã e há uma comissão de plantão no período da tarde que saem pelas ruas da cidade verificando eventuais irregularidades. Hoje, os juízes responsáveis pelo controle da propaganda eleitoral fizeram um balanço das atividades e reuniram também com a Procuradoria Eleitoral, que destacou a importância dos eleitores também fiscalizarem. É extremamente relevante o engajamento de toda a sociedade e há diversos canais para isso, para que a população apresente denúncias. A Procuradoria Regional Eleitoral deixou claro ainda que forçar servidores públicos ou funcionários de cargos comissionados a participar de campanhas eleitorais é uma irregularidade e os candidatos podem ser punidos. Se algum servidor se sentir constrangido a participar de determinada campanha para um candidato por conta, simplesmente, sem a sua vontade, ele pode sim denunciar e isso caracteriza irregularidade, pelo menos do ponto de vista do Ministério Público, e sim poderá ser, esse candidato poderá ser acionado perante a Justiça. A Veja publicou na internet, nesta segunda-feira, que 47 funcionários do governo denunciaram ao Ministério Público que foram demitidos por não aceitarem participar das caminhadas e ações de campanha da candidata Rebeca Garcia. O caso é acompanhado pela Procuradoria Regional Eleitoral. Em nota, o governo informou que a notícia publicada no portal da Veja é inverídica e que a orientação do governador é que não seja permitida a propaganda eleitoral ou que servidores façam campanha em órgãos públicos. As denúncias de irregularidades na propaganda podem ser feitas pelos números que estão agora no seu vídeo. Eduardo Braga, candidato a governo pelo PMDB, foi o entrevistado de hoje do programa Agora. Vários assuntos como educação, saúde, segurança pública, emprego e renda foram discutidos em 15 minutos. O candidato Eduardo Braga disse que vai atuar com urgência em vários setores. Queremos enfrentar o caos da saúde pública e zerar as filas na saúde pública em 120 dias. Queremos enfrentar o desafio do desemprego com um programa que baixa os ICMS na cesta básica, no óleo diesel, na gasolina, que encaminha um novo projeto de incentivos fiscais para o polo industrial, para que nós possamos retomar a geração de emprego e renda no polo industrial. No interior do estado, as prioridades vão ser infraestrutura e educação. Existem centenas de obras paralisadas no interior do estado, existem escolas inacabadas, escolas que estão abandonadas, fechadas por falta de ação do governo do estado. Retomar o projeto Jovem Cidadão, que é um projeto educacional, mas ao mesmo tempo social, tanto na capital quanto no interior. Nessa quarta-feira, quem participa da rodada de entrevistas é a candidata Rebeca Garcia, do PP. O deputado Abdala Frasch, do PTN, não pode concorrer às eleições. O TRE impugnou a candidatura dele a vice na chapa de Rebeca Garcia, do PP. O pedido de impugnação da candidatura do deputado estadual Abdala Frasch, vice na chapa de Rebeca Garcia, do PP, foi o primeiro a ser julgado. O juiz Felipe Turi, que pediu para analisar o caso na semana passada, foi o último a votar e hoje acompanhou a corte. Por unanimidade, o pleno acompanhou o parecer do Ministério Público Eleitoral e considerou Abdala Frasch inelegível. O TRE considerou o fato de Abdala Frasch ter sido condenado duas vezes na Justiça Federal por formação de cartel para manipular preços de combustíveis em Manaus. Os advogados do candidato chegaram a alegar que esse crime não se enquadra na lei eleitoral. Mas para o Ministério Público Eleitoral se trata de um crime contra a economia popular previsto na lei da ficha limpa e que prejudica o coletivo. Por isso, Abdala Frasch não pode concorrer às eleições. Como disse, a partir de agora uma decisão da coligação pode continuar concorrendo normalmente sob o registro, sob o judício, com recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, recurso até a última instância. Isso, a partir de agora, é uma decisão da coligação que será tomada provavelmente até o final do dia. O pedido de impugnação foi feito pela coligação, renovação e experiência de Eduardo Braga. Agora, Rebeca Garcia só tem duas opções. Buscar recurso no TSE e manter a campanha ou substituir Abdala Frasch. Tudo antes das eleições. É no fim da tarde, a diretoria do PP, partido da candidata ao governo, Rebeca Garcia, confirmou o nome do vereador Felipe Souza, do PTN, como o novo vice da chapa Coragem para Renovar. A indicação foi feita pelo próprio PTN durante uma reunião. Felipe substitui Abdala Frasch, que também é do PTN. Daqui a pouco, o aposentado é preso por abusar de adolescente de 15 anos na zona norte da capital e ainda 150 quilos de cocaína são apreendidos em barco no porto da Manaus Moderna. Nós voltamos já já.